E aí, pessoal? Aqui é a Metal Bear. Bem-vindo de volta ao nosso co-op de Civilization 5. Tô aqui com o Waka. E aí, Waka, beleza? E aí, Metal? E aí, galera? A gente tá aqui na nossa luta com a Roma. Vamos ver até onde a gente vai conseguir com esse tanto de exército que a gente tem, né? A gente não viu os exércitos de Roma ainda, mas a gente sabe que eles estão guardando um bocado de exército aí pra dentro. Vamos ver até onde que vai dar. Ficar em próximo turno aí e bora lá. Agora que eles subiram, eu tô até com medo. É. Eu acho que eu deveria mover essas artilharias um pouco pra cima, viu? Já que Niapos vai cair, eu acho que eu vou mover. Eu acho... Ah, não. Senão eu vou apanhar de Kumaya ali se eu mover pra cima. É. Você deve mover o Cross... Tirar o Crossbowman que tá do lado da montanha, pra baixo, e mover uma das artilharias pra onde tá o Crossbowman. Aí você vai ficar duas artilharias do lado da montanha. Crossbowman do lado da montanha, tirar pra baixo... Tirar pra... Ahn... Não. Pra frente não dá. Pra baixo mesmo, né? Sim. E aí a artilharia chega porque elas do... E a outra artilharia fica aí do lado. Eu chego pra cá. Eu chego pra cá. O problema é que ela vai... O meu... É que ninguém vai chegar nesse Great General, então... Whatever. É. Eu tenho uma artilharia dando sopa ali em cima. Deixa eu... É. Depois você... É verdade. Agora que eu fui ver ela. Aham. Pronto. Dá pra descer ela em direção mais ou menos de 7 pra poder ajudar. É. É. Neapolis agora é sua. Você ataca com essa artilharia sua que tá do lado esquerdo e do... Do... Ahn... Do lado esquerdo... Ops. Botão errado. Ahn... Neapolis. E aí? Tchau pra você. Ahn... Ahn... Grey City. Hehehe. Hehehe. Vou colocar um Cross Boomer lá dentro. Eu vou... Tô pensando em declarar guerra contra a Indonésia. Na verdade, eu acho que eu vou me preparar um pouco mais. São Paulo dá pra fazer mais uma... A gente já tem Rifleman. A gente pode subir nossos Musketman pra Rifleman. Hum... Interessante isso. Sim, bastante. Nossa. Hum... Tá. Meus Musketman tão muito na linha de frente aqui pra eu poder fazer isso. Ah, pra Laliço eu tinha esquecido desse lugar aqui. É, você tem Neapolis, né? E se você tomar Sétia, você vai ter... Mais um lugar pra bombardear. Quer dizer, deixa eu ver se eu consigo... Não, não consigo. Eu vou conseguir dar dois tiros de artilharia em Sétia no próximo turno. Se você quiser isso, recuar com seus Musketman. Pra poder ter um pouquinho de... Dois tiros de artilharia, um de... De paz. Ah, ali de cima. Tá, entendi. Isso. Em Sétia, tranquilo. Eu vou tirar só aquele Musketman. Eu já deveria ter tirado tudo, então. Eu tô com medo dos soldados de Roma subirem agora. Eu acho que não... É, mas se eles subirem eles vão aparecer tudo de uma vez tomando suas coisas. Vai demorar um pouquinho até eles chegarem. Por enquanto eu vou deixar essa artilharia... Acho que eu vou mover elas pra cima, na verdade. Porque eu consigo atacar com o Mai e meio que... É, eu vou fazer isso. Ok. O cara podia fazer alguns arqueologias que eu não tô fazendo. Move Stacked Units. Sei que eu tô fazendo com esse arqueiro até agora, mas tudo bem. Ah, eu tenho uma artilharia desprotegida aqui. Vamos ver o cavalo. Aonde? Ixi, esse cavalo que apareceu. É. Uai, cadê a outra artilharia que tava ali em cima? O que você fez com ela? Por que você recuou ela? Qual artilharia? Não recuou nenhuma artilharia. Uma que tava do lado da montanha. Do lado da montanha eu desci ela. Essa que tá do lado do cavalo. E a que tava em cima do forte você moveu pra direita? A que tava em cima do forte continua lá. Pois é, você voltou ela. Eu movi pra direita. Não, eu não voltei não. Você pode reparar, tem 4 artilharias aí que era o que eu tinha. Ah, tá. Então você subiu ela. Beleza. É, teve uma que eu subi pra atacar com o Maia depois. Aham. É, porque dali, enfim. Dali eu já ataco, não? Sim, sim. É, por isso. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Com esse maldito cavalo. A garantilharia. É, esse cavalo dá pra você fazer o seguinte. Dá pra você bombardear ele com a artilharia. E... Ou então primeiro... Como parar fala a explanação de alguém. Você tinha que ter atacado com o musketman primeiro, pra depois atacar com a artilharia. Porque agora se você atacar com o musketman... O musketman e a nikumai vai me atacar. Sim. Mas beleza. Ai, mas foi legal. Eu acho que eu consigo mover o crossbowman aqui pra trás. E ele vai continuar. Não vai conseguir atirar. Eu deveria ter trocado com o Gatlingan. É, mas ainda assim você não ia conseguir atirar no mesmo turno. Ataca com o musketman, porque é melhor você ser bombardeado com o musketman do que... Perder a artilharia. É. É. E aqui eu simplesmente vim pra cá. Vou reposicionar as coisas daqui um pouquinho. Beleza. Estou perdendo o princípio da peste ainda. Whatever. Quanto que você tá em soldados na sua demografia? Olho e te aviso. Nesse turno eu estou com... 121. Em segundo ou em terceiro? Segundo. Ah, bom demais. Então significa que... Porque eu tô com 150. E tô em primeiro, óbvio. Daí significa que Roma tá abaixo de você. Então assim, é um pouco menos preocupação. Vou começar a atacar. Tem uns galês aqui em cima. É, esses galês eu vi mesmo. Chatos. Eu tenho que começar a fazer alguns castelos. Eu tenho que começar a fazer... Cara, eu não sei se eu ataco já... Se eu já entro na Indonésia pra eu ter alguma coisa a mais pra fazer. Eu tô achando que eu vou entrar já. Ele tá me dando 6 de ouro. Meu Deus! Ah, o que que foi? Eu dei um ataque com o Maia e ele quase explodiu. Olha isso! Olha isso! Olha isso! Deixa eu... Vamos destruir 7 aqui embaixo? Você quer pegar? Não, eu... 7 pra mim tem que ser jogado no lixo. É, pra mim também. Deixa eu... Pronto! Pode atacar com o... Eu deveria ter vendido as coisas. Não tinha nada. Não, mas... Ainda dá pra vender, ué. Não, não tem nada. Tá, eu tô pronto pra... Cara, eu acho que eu vou declarar a guerra contra... Contra a Indonésia. Vou ser vida louca mesmo. Vida louca é legal. Tandam! Ok. Se eu vou com o Red Fort, com certeza. Eu tinha dito que eu ia e eu vou. É, se você demorasse um pouco mais, era capaz de eu roubar esse Red Fort de você, porque... Ah, eu quero criar um artefato, criar um Landmark Improvement. Cara, eu vou precisar de felicidade, porque eu tô crescendo. Cara, na verdade, o que eu devia era comprar algumas coisas. Eu tô com muito dinheiro. Mas é muito dinheiro. Muito dinheiro. Meu Deus, eu estou muito negativo. Mas é muito negativo. Quanto que você tá? Agora que eu vi, eu tô com menos 26. E quanto que tem no banco? Tenho 1184. Não, eu duro alguns cunhos. Pode ficar aqui no chão. É, alguns, né? Alguns. Eu vou construir algumas cargo chips e fazer algum comércio aqui. E qualquer coisa depois eu movo alguns tiles aqui também. Ah, eu consigo tomar kumai agora. Não, não consigo, porque eu não vou mover isso. Não, não vai. Não, mas é bom você já mover em direção de kumai. Ah, eu quero tomar. Mas acho que toma no próximo turno. Ó, a... Eu acho que os exércitos... Você tinha trocado de score. Por causa que você tomou uma passagem dele. Ora, o Raptor que tá mexendo aí ainda. Ah, eu fumo um Raptor. Ah, finalmente. É... Ideologia. Ah, monumentos. O ruim é que a... O bônus de produção da ordem é lá embaixo. É tipo no segundo nível. Mas deixa eu pegar a ordem mesmo. Pra não ficar demorando muito. Deixa eu pegar... Ah. E kumai? Queremos... Um Puppet? Qual a sua sugestão? Cara, kumai... Como é que você tá de felicidade? Tô bem. 21 de felicidade. É, não. Pode... Acho que pode ser... Ou eu vou direto pra rua. É, só tipo Puppet mesmo. Que ali dentro também parece... Parece que tá melhor. Também, não sei. É, ou Puppet ou zera ela. Acho que eu vou zerar. Porque ela tem o quê? Um cavalo ali. É... Eu vou zerar. Um cavalo e... E a... Laranja. Mas assim... Vai ter bastante laranja... Eu acho. Vai ter bastante laranja... Pra dentro de Roma. Não... Deixa ela de Puppet por enquanto. Ah, eu zerei. Se você não achar... Não, eu sei. Pode cancelar. Mas se você não achar nenhuma... É... Nenhum outro Citrus... Porque você não tem Citrus em lugar nenhum, né? Eu não... Ah não, você tem Citrus. Disfarce. Pode... Retira o que eu disse. Race it. É. Eu lembro uma coisa. Como é que vende as construções? Só clica em cima delas. E aí? E eu tomei uma cidade. Ahn... Redan já é minha. Inclusive, vamos pegar já a carta daqui um pouquinho, que é a capital dele. Cara, eu vou... Ir rolando aqui embaixo, viu? Quando eu faço o upgrade... Eu consigo... Recuperar a vida... Do meu... Da minha unidade, não consigo? Não. Não? Ela mantém a porcentagem de vida a mesma. É... Cara, tem um... Tem um cavaleiro em cima do seu... Pra baixo de Arretion. Abaixo de Arretion tem um cavaleiro. Que tem um... Ah, tem isso. Tem um musketman que você pode matar. Eu deixei ele no ponto aí pra matar, mas... Não vou gastar um tiro de artilharia pra matar esse cara. É meu. Eu tô só pensando... Ah. Tem uma Gatlingang aqui em cima. Vou deixar... Aquele cara ali embaixo. Eu tô só pensando... Na verdade eu perdi de... Ah, não. Tá aqui. Ok. Eu tinha... Perdido... Uma artilharia aqui. Achei de novo. Cara... É... Eu acho que não faltam muitos episódios pra gente terminar esse jogo não, viu? Não... Apesar de que Marrakesh tá do outro lado da... Se Marrakesh tivesse... Se fosse no lugar de Fez aqui... Rapidão acabava. Eu já vou... Porque esse só precisa tomar Roma... Eu já vou... começar a bombardear ante uma. Provavelmente ante uma... Sim, sim. Vai tomar. É... Com certeza. E as duas vale a pena ficar. É... Bom... Eu acho que eu já tô pronto nesse turno. Eu tenho uma Gatlingang aqui na frente que eu só tô esperando uma artilharia chegar. Se a artilharia chegar... Eu já vou começar a bombardear. Aham. Eu tenho um Musket menino aqui dentro que eu vou fazer o upgrade. Meu Deus, eu tô perdendo muito dinheiro. Hehe. Mas dinheiro serve pra isso, né? Se você ficar guardando dinheiro pra sempre, não vai... Servir pra nada. Ah... De dinheiro serve pra gastar mesmo. Esse Crossbowman eu vou deixar como Crossbowman por enquanto. Ok. Alguém? Ah, os Celtas criaram ordem. Ok. Eu tinha que ter subido alguns das minhas tropas pra... É... Rifleman também. Não sou mais amigo de Budapeste. Que triste. Sou neutro com vocês. Por que vocês não gostam de mim? Ai ai. Ahn... Tá. Medan vai fazer o quê? Ahn... Um danozinho aqui, ó. Um danozinho ali. Trade route. Blundered. Ahn... Não gostei, cara. Estão atacando com o Mai. Não ataquem com o Mai. O Mai é meu. Deu trabalho. Toma isso aqui. Ahn... Você vem pra cá. Ahn... Bom... Jacarta tá quase caindo. Próximo turno dá pra... Da pra destruir Jacarta. O que que você tá fazendo? Só movendo minhas tropas em direção a Antion aqui, pra começar a bombardear. Só isso. Só essas coisas super chatas. Eu acho ruim quando eu entro em guerra, que você tem que mover tanta tropa. Cara, eu tenho uma preguiça quando vem... é guerra... Ó, hora de voltar. Uai, cadê seus... Você perdeu seus... Ahn... Você perdeu seus delegados, hein? Triste, né? Muito triste. Pior que isso acabou de acontecer. Tem uma artilharia dando sopa aqui. Eu não tinha visto. Cara, eu acho que você pode votar em Science Funding. Vou votar meu 5 no Cultural Heritage. E você pode votar no Science Funding mesmo, que talvez a gente consiga. Meu Deus, olha o tanto de galeias aqui. Tem uma caravela ali pra gente incomodar. Vou começar a tentar destruir esses caras. Cara, eu tô com tanto... Tanta artilharia aqui em cima. Tô achando que... Eu posso ir marchando pra Roma e... Cara, tem muito navio ali. Acho que você não precisa nem tomar... É, não se bem que é caravela. A caravela vai tomar com mais neápoles de você. É, então. É... Por isso que eu tô perdendo algum tempo ali com eles. É... Outra opção seria fazer alguns navios. Ou comprar alguns navios. Mas... Muito trabalhoso, na minha opinião. Eu tô perdendo 56 de ouro. O... Já... O... Os malditos aí de baixo. Que me fugiu o nome agora. A Indonésia. Eles... Destruíram todas as minhas linhas de comércio. Pois é, eles destruíram umas minhas também. Mas daqui um pouco eu vou... Acabar com eles. Não... Não tem mais nada pra destruir, não. Mais nada com o que destruir, na verdade. É... Delegance, eu quero votar em Science Funds. É isso? É... Eu assim, eu acho que... Vale a pena você votar num... A gente não precisa, assim, focar os dois no... Cultural Heritage. Até mesmo porque... Olha que malditos. Ah não. Nossa, muita gente votou contra hein. Na próxima eu voto... A favor de Science Funds. Vamos dar uma olhada aqui. Os caras vêm pra cá. Os caras vêm pra cá. Os caras vêm pra cá. O Paminondas está bem, obrigado. Vai começar o cara a chamar o Paminondas. O mínimo que ele tem que estar é bem. Hehe. Uau, o Gajamada completou o Louvre. Obrigado, Gajamada. Por me dar o Louvre de graça. Já a carta está prestes a... Já a carta vai demorar um pouquinho mais pra... Pra morrer, tipo... Alguns segundos a mais no caso. Porque já morreu. Eu consigo modificar Antium. Tem um Great General lá dentro. Mas eu acho que eu vou destruir essas... Esses navios primeiro. É, os navios são chatos porque você não destruir eles... Eu vou me incomodar ainda. Esse cara aqui. Eu definitivamente vou precisar... Já a carta é minha também. Criar um Puppet. É... Tá, eu tenho um bocado de coisa acontecendo. Ah, eu tenho um grande... Escritor. Que eu posso usar pra... Ganhar... Política social. Só que eu não vou conseguir ganhar política social. Isso é ruim. Bertrand de Barço Alves. Não tenho a mínima ideia de quem é. Conhece? Ah, conheço. Amigo é o meu. É... É a mínima ideia também. Eu acho que eu vou começar a focar a produção em dinheiro aqui. Vamos ver se... Cara, dinheiro é uma boa... Assim, agora que a gente tá em... Nossa! Meu dinheiro foi embora! Viu? Não, mas peraí. É... Destruíram quatro rotas de comércio em mim. Tenha suíço. Cadê a maldita... É... Eu vou ter que tomar as duas cidades deles. Da... Da gagem amada, senão... Senão eles não vão devolver nossas rotas de comércio. Devolver? Devolver eles não vão, né? Mas... Ah... Ok. Eu até ganhei um trabalhador lá embaixo. Surpreendentemente. E eu tenho alguns riflemen que eu tô trazendo aqui na direção de Roma. Mas eu sei que vai ser meio... Em vão assim, sabe? Porque lá Roma vai... Eu acho que assim que a gente pegar Roma... A gente já podia colocar uma paz. Você nem... A gente podia até pular Antium. Que que você acha? Pular Antium? É que Antium tá caindo tão rápido. Tipo, eu dei um... Com três... Três artilharias aqui, eu vou tomar muito rápido. É questão de chegar mesmo. Mas como que tá sua felicidade? Eu tô com oito de felicidade agora. É, pois é. Antium você já vai tomar um... Você vai pra negativo, provavelmente. É, talvez tomar Roma... E parar... É, por isso que eu pensei. A gente já vai direto pra Roma, toma. Porque é o que a gente precisa pra ganhar a vitória mesmo. E... Porque se não, vai demorar um pouco mais e a gente vai perder muitas tropas. E além disso, nós dois vamos ficar com pouca felicidade. Porque eu tô com... Tô com cinco de felicidade só. Deixa eu só pensar o que eu vou fazer aqui então. Eu preciso... Reordenar meus... Meus exércitos aqui. Tá, e eu vou focar um pouco em... É... Alguns prédios de felicidade. Tá? Trazer o Epaminondas pra baixo, essas coisas. Eu adoro falar Epaminondas. Hehehe. Ah... Tem zoológico que eu posso construir em arretmo. É, eu tô... Vai ser difícil... Contra... Atacar essa questão da felicidade. Eu peguei o quê da minha segunda política de ideologia? Workshop Factory... Eu tô com um bocado de bônus. Você colocou o Science Fund? Coloquei. O que que era pra eu colocar mesmo? Qualquer coisa. É porque eu vou votar no Science Funding que eu... Ignorei Science Funding pra alguns turnos. É, isso é uma boa. A Indonésia perdeu capital? Porque... Sim. O metal é metal, o cara não brinca. É porque, né, do jeito que eles estavam ali, tava de boa demais. Vou tentar... Resolver... Um pouquinho do meu problema de ouro aqui. Pera aí, só um pouquinho, então. Só trocar uns turnos aqui. Beleza. Pra coisa mudar aqui um pouquinho. Acho que vou sacrificar um pouquinho de produção... Por ouro. É, você tem que fazer isso mesmo. Porque o Mai, como você tá destruindo... Ela vai... Vai te dar muita penalidade. Não precisa fazer nada, né? Penalidade de... Felicidade e de... Do resto, né? Que ela tá fazendo. Você colocar... Wealth lá em Kumai não vai ajudar muita coisa não. Mas em Joju já ajuda bastante. É porque não faz diferença. Quando você tá... Como ela tá em... Ela ainda tá ocupada, tá em resistência por 4 turnos. Não faz diferença o que você coloca e não vai ter nenhum resultado, entendeu? Não, mas... Na verdade eu tô fazendo um Raising City ali, né? Então... Eu coloquei só pra não me incomodar. Ah tá, saquei. Ahn... Perdi muita produção aqui em Siú. Mas tudo bem. Era necessário. Aham. E aqui em Imbulsão tem que ser isso mesmo. Tô fazendo... Tô refazendo as cargo chips ali. Pois é, eu tenho que refazer cargo chip. Quanto você tem de dinheiro? De dinheiro? É. Eu tenho 1.289. Dá pra você comprar algumas cargo... Quanto tempo você demorou pra fazer um cargo chip? Faz. 3. Já olho. 3 turnos? 4 turnos? Acho... Acho que nem isso. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em Imbulsão eu demoro... 1 turno. Sempre? 1 turno? Ah... Não, tá aqui. 1 turno. Não sei. Quando você clica na... Clica na outra cargo chip. 1 turno. É, então beleza. Então tá. Não, não. 3 turnos. Ah, tá. Então faz assim. Compra uma. Já agora. Isso. Aí a próxima termina em 1 turno. Porque aí você já vai ter 2 no próximo turno. É, vai dar um up gigantesco. O... 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 O Marroco tá vindo comprar TCU aqui, ó. É, e outra coisa. É bom. É... Faz suas rotas de comércio só com as cidades-estado. E toma cuidado porque dá... Se você puder dar uma olhada assim, se tem algum navio da... Do... Do... Da Indonésia. Tentando roubar a gente. Na verdade tinha. Era... Era eles que estavam me incomodando aqui. Pois é, mas é um trireme. Mas assim, entre você e Ibanzacongo a Budapeste. Nessa faixa de água aí, o ideal seria não deixar nenhum navio deles passar. Olha aqui, por exemplo. Acabei de achar um navio aqui. É um trireme, né? É. Eu vi. Ah... Você já terminou, né? Seu turno? Terminei. Acho que dá pra encerrar então. Bom, galera. É... É isso aí. A gente tá começando a passar a patroa em cima de Roma, da Indonésia, do resto das nações do mundo. Fiquem ligados aí pra vocês verem o desfecho desse jogo, que não deve demorar muito os episódios, porque a gente já tá quase conseguindo as capitais. No mais, deixe seu like, deixe seu comentário e fique ligado pro próximo episódio. Isso aí, galera. Muito obrigado por nos assistir e espero vê-los no próximo episódio. Isso aí. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.